Bom dia pessoal, mais um vlog pra vocês, estou com a Carlitia. A gente parou aqui no meio da rua, porque hoje nós vamos fazer uma coisa maravilhosa. Conta aqui no vlog o que a gente vai fazer. Nós vamos visitar a casa do Fernando Pessoa, vamos ao Café Brasileira. E vai ser incrível porque eu vou com ela. É isso aí. É por isso que nunca deu certo, porque eu precisava ir com você. Tá vendo, é isso que eu fiz aqui. Nossa, a primeira parada é no Café Brasileira pra tomar um café com o Fernando Pessoa. Literalmente. Literalmente. E antes de chegar na Brasileira, na mesma rua, aqui nessa mesma reta, nesse prédio amarelo do lado direito, a gente tem um local ali no quarto andar deste prédio que Fernando Pessoa nasceu. A gente desceu aí embaixo, desceu pra cima não dá, né? Mas tem essa estátua do Fernando Pessoa e essa plaquinha ali indicando que no quarto andar desta casa nasceu, em 13 de junho, Fernando Pessoa. Gente, aqui, ó, bem na frente do teatro, nasceu e viveu no quarto andar. Então, aqui não conta o térreo, né? Então, um, dois, três, quatro. Lá em cima. Que legal, né? Ela me trouxe de surpresa, eu nem sabia. Eu vou confessar pra vocês que até aí tava tudo bem, mas quando eu sentei na mesinha, eu comecei a chorar de um jeito. E não explicava, acho que ninguém entendeu nada, quem passava, ficava, o que é que essa menina tá fazendo, essa louca? E eu achei lá dentro a coisa mais linda do mundo, gravei pra vocês o chão que eu mais amo, que é esse chão quadriculado. E eu tirei muitas fotos e postei tudo no Instagram já, tem até um destaque só pra este dia aí, em especial. Ai, eu fiquei muito feliz, gente. Olha esses doces! Agora o nosso roteiro. Ainda bem que eu faço essas coisas, porque se for depender da Carla, pelo amor de Deus. Nem vou comentar. Então, a gente... A gente tá... A brasileira... A Brita não é aqui perto. Ainda bem que eu fiz o roteiro. Ainda bem que você fez, você sabe tudo, né, amor? Nossa! Ó, então, Betrã brasileira. Não, tem muito lugar aqui. A estátua do Oeste. É a última que falta pra eu conhecer no país. É? É. Droga! Tem o roteiro, a igreja, elevador... O que que tem nesse elevador de Santa Justa? Nada, porque a gente não vai, porque a gente não tem medo de altura. É porque a gente vai passar em frente. Entendeu? Entendeu? Nós duas temos medo de altura e a gente não vai. Eu não tenho medo de altura? Tá bom. Tá bom. Aí corta pra eu ontem, me tremendo no castelo. No castelo não. E no... Ai, pela... Ai, gente, olha como eu sou tonta. Eu tô chorando de ver a filmagem. Deu tomando um café. Nesse lugar. Cara, eu sou muito louca, né? Sei, desculpa. Eu sou muito retardada. Mas eu tava... Eu tava tão feliz aí que eu acho que eu não tava nem conseguindo chorar. E agora eu tô conseguindo chorar, pelo menos. Aí a gente tomou esse cafezinho, comeu um pãozinho. Depois foi fazer as outras coisas. Bruna sendo Bruna, né? Doida. Agora, saindo da Brasileira, eu já me recuperei. E indo pra Bertrand, eu quis gravar a rua pra vocês verem a distância. Tipo, muito perto. Provavelmente o Fernando Pessoa comprava o livro dele ali. Ai, meu Deus! Eu tava surtando. Aí entrei. E é lindo. É tudo lindo. Desculpa essas luzes ficam assim por causa da câmera, né? Enfim. E aí a gente tava vendo um livro que a gente ficou doida nele. E pela história dele. Olha, é uma versão menor. É muito legal. Lisboa em Pessoa Tour Anglican. É dele, ó. É de João Corrêa Filho. Exatamente. Olha aqui a nova edição, a nova edição, a nova biografia. A nova biografia, ó. 29 anos. Lindo. Eu acho que isso eu vou te mandar o dinheiro, daí pra você mandar pro... É pra você levar agora, né? Não dá, mas pra você, se teu pai der. É, meu pai levar. Ou também eu, quando eu for. Eu vou em dezembro pra lá. É, mas tem uma paixão. E simplesmente cada uma das salas tem um nome. Eu nem preciso dizer que a mais bonita era essa, né? Então. Mas pena que fica cagada a imagem por conta da luz e da câmera, né? Tem que ser LED, senão fica essa porcaria. E além dessa ser a Bertrand Oficial, né? A mais antiga. Aqui também tem, na última sala, o Fernando Pessoa. Imagina se ele estivesse vendo isso hoje em dia. Caraca! Agora sim é o Camões, depois de 20 anos. Depois de umas 30 estátuas. Meu, toda estátua que a gente via, a gente ficava... Será que é o Camões? Será que é o Camões? E o Fernando Pessoa, com certeza, já atravessou essa rua que a gente está atravessando. Porque o café que a gente estava é lá atrás, ó. Bem pertinho. Tudo você faz a pé. Ai, que massa. Só que, claro, tem que ter um monte de gente pra gente não conseguir tirar foto direito. Né? Eu acho massa. Olha os bondinhos! Como a gente consegue tirar uma? Vamos tirar todo mundo da rua pra gente tirar as nossas fotos no Bom Dia. Tcharam! Fiz uma Polaroide. Vamos esperar, Camões! Ó, galera. Agora a gente está indo ver a estátua A Verdade, que é uma simbologia pro livro A Relíquia da Suj Kiroz. E é tudo uma reta. Eu estou achando isso bem legal. E eu não sei só se a gente está na rua certa. Está na rua certa? Tcharam! Olha só! E não tem turista! Uhul! 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 Que coisa mais linda, meu amor! Olha isso, pro... Ó, gente, esse estado foi construído em 1903. Três anos depois do autor falecer. E essa mulher aqui é a representação da mulher da relíquia, sabe? Que o Teodorico Raposo acaba tendo um caso. É Teodorico Raposo, né? O sobrinho da Titi na relíquia? Isso! É isso mesmo, né? Minha memória é... São muitos personagens! São muitos personagens! Assim partiu casa do Fernando Pessoa! Amém! Mas esse lugar que a gente veio foi muito legal. Tudo muito perto, né? Tudo pertinho, né? A gente entrou aqui, uma Ravechoso! Pessoal, a rua, olha como ela é. Com certeza o Fernando Pessoa tinha carro, né? Como a gente tava conversando. Então eu estacionava aqui e deixava o carro aqui pra ir pra casa. É, eu vou ter que ir. Ai, gente, que lindo! Ai, que demais! Eu vou gravar pras meninas do curso. Olha aí, garotas! Ai, gente, assim que você entra... Você entra por aqui... Ai, tem um restaurante... E as pessoas estão comendo aqui, simplesmente. Eu acho bizarro. É a entrada! Ai, meu Deus! Subindo... Começa lá em cima... Depois desce... Filma você quando você tá ansiosa. Não, eu não tô ansiosa. Quase nada! Quase nada! Quase nada! Pera, pera, pera! Antes de continuar o vlog, já vamos conhecer a casa de Fernando Pessoa. Ou a casa do Fefe. Para os íntimos, né? Para as íntimas. Eu quero dar recado pra vocês. Se você não conhece o meu trabalho aqui na internet, eu ofereço oficinas de literatura. Então se você quer ler mais, conhecer mais os autores, aprofundar os seus estudos, começar a estudar aí teoria literária, uma introdução aos estudos literários, eu ofereço oficinas de literatura pra vocês, às vezes. E eu sempre abro elas pelo Instagram, então estou avisando aqui que em julho estarei com uma oficina, julho de 2022, estarei com essa nova oficina sobre Fernando Pessoa, essa de que... Vamos na ordem. Essa de Queiroz, Fernando Pessoa e Samara Mago. Vão ser três encontros. Os encontros são sempre aos sábados, uma hora da tarde no Brasil, cinco horas da tarde aqui em Portugal, nesse horário de verão, né? E aí a gente vai estar com essa nova edição de uma oficina de literatura. Na primeira aula eu passo pra vocês um conteúdo bem legal dos estudos literários, uma boa introdução. A gente começa tudo bem do comecinho, tudo bem legal, bem simples. Depois a gente parte aí pra vida, pra obra desses autores. Agora em junho, por exemplo, eu tô dando uma oficina sobre Fernando Pessoa. São três encontros apenas sobre ele, dividindo aí o conteúdo com a professora doutora, quase Ana Clara, minha amiga. E a gente fez essa oficina compartilhada, mas agora em julho estarei com uma oficina sobre os três mestres que eu considero, os mestres da literatura portuguesa. Camões, a sua oficina já vai chegar, calma, não precisa chorar. Mas, enfim, agora em julho vai ser assim. Então se você quer garantir a sua vaga, porque elas são limitadas, me chama na DM do Instagram, que eu já, enfim, fecho tudo pra vocês, deixo tudo bonitinho vocês aí na lista. E é sempre muito legal, é sempre um prazer, mas bora aí. Se você não conhecia as oficinas de literatura, elas funcionam assim. Oficinas bem completas sobre literaturas de língua portuguesa, que é a melhor coisa desse mundo, não é mesmo? Então agora, bora pro vídeo de novo. Entrando, o primeiro piso é sobre os heterônimos. E aqui começa, então, o primeiro amigo imaginado. Como você conhece o Alberto Caeiro? Diga a ele que gostei muito da última publicação. E ele, tipo, beleza. Aham, claro, vou falar. Pois é. E o Alberto Caeiro era ele mesmo. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que eu falo exatamente sobre toda a criação poética falando pessoas, os heterônimos. Então eu recomendo que vocês assistirem. E os mapas, os mapas. Aqui ficam as biografias de cada um dos heterônimos, bem grandão, assim, né? Dos heterônimos principais e do Bernardo Soares, que é um semi-heterônimo. Enfim, é fantástico ver isso assim, tão grandão. E até mesmo as cópias, os documentos oficiais. Mas veja, entre as figuras imaginárias. Se a minha professora vê figuras imaginárias, ela vai ter um treco. Eu quero ver. Eu acho demais o álbum de Campos ter uma questão das fases. Então, eu acho que retrata bem no homem do século XIX, o século XIX, o início do século XX. Porque, assim, pensa, ele começa naquela fase, né? Primeiro naquela fase, vamos assim dizer, que ele tá lá no navio, né? Super melancólico, ó, não sei o que fazer da minha vida. Aí vem a segunda fase de total contemplação da tecnologia. Sim. Então, ele deslumbrado com aquilo, né? A mesma ideia que nos vende até hoje, né? De que a tecnologia traz a felicidade, vai trazer conforto. E a terceira fase dele, que é a fase da desesperança, né? Quando é o vazio, né? Tá bom, eu tenho tudo isso e pra quê? Já, você viu o Alberto Caíro? Não, né? O Alberto Caíro, ele tem essa constância, né? E ele tem a constância porque, eu volto a dizer, né? Pensar em estar doente dos olhos. Então, isso é muito doido. Porque mesmo ele trazendo isso, ele é o que mais pensa. É o que mais reflete. Ai, que demais, Prô! Quantos eu sou! Que perfeição está aqui, meu Deus! Deixa eu tirar uma foto sua. Pera, pera, pera. Eu tô entrando nos escritórios. Biblioteca particular. Ai, meu Deus do céu. Você vai ver os livros do Essa. Cadê, cadê, cadê? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma, eu vou achar. Tcharam! Ai, meu Deus. Tcharam! Ai, aqui você vai pra sala que tem vários livros dele. E aqui a coleção pessoal do autor. Eu vi As Flores do Mal. Eu tô procurando ainda outras coisas. Eu tirei muitas fotos pra eu ver com calma. Porque eu não tô conseguindo raciocinar aqui dentro. E show de bola. Ai, ó. Ah, já está tudo lido mesmo. O que falta ler. E aqui o jogo do desassossego. Que você monta o labirinto. Nossa, muito legal. Olha esse, pô. Ai, que coisa mais linda. Ó, Lisboa, meu lar. Aqui que eu te falei da Rua dos Douradores. Que eu queria que a gente fosse. Ó, se eu tivesse o mundo na mão, trocava. Estou certo por um bilhete para a Rua dos Douradores. Os Flores falam isso. Isso é meu dia. Ai, olha que legal. Entrando. Olha, de verdade. Ó, o baú. Onde acharam. Ai, tem coisa escrita ali. Ai, gente. Que coisa. A gente tá sozinha aqui. Caramba. Universo, muito obrigada por este momento. Deita ali na cama dele. Tira uma selfie. Ai, Prô. Deixa eu fazer uma foto sua aqui. Vai ficar belíssima. Ai, gente. Essas fotos a gente vê no Google, né? Mas elas são as verdadeiras. Eu acho a dona Carolina muito parecida. Quer dizer, eu acho a mãe dele muito parecida com a dona Carolina. Olha. Eu vou deixar a próxima para vocês pausarem e irem lendo. A foto doze e ele com vinte anos. Ai, olha. Foto quinze. Caramba. Eu falo que ele é alto. Olha os homens da época. E olha ele. Eu acho ele muito alto. Olha aqui, ó. Várias pessoas. E olha o tamanho dele. Olha. Olha. Eu acho muito, muito, muito alto para a época. Ele com esse rosto. Eu não imagino ele assim. Assim, ó. Eu vou tocar. Toquei. Ah, Prô. Olha como que era o café. O café é o café. Galera, aqui. Fernando Pessoa, José Pacheco, Luiz Montalvor, Mário de Sacarneiro. Amo. Alfredo Guisado, Armando Cortez Rodrigues, José de Almada Negreiros. Estando ausente, Eduardo Guimarães, Ronaldo de Carvalho. Fizeram surgir aí a publicidade da Luz de Orfeu. Iluminando os novos caminhos da poesia em março. Como é que fala isso? MC, MX, V. Meu Deus do céu. Ela está sentada. 1900. 1940. E 40. E aqui? Não, não, não. O que é 1940? É 1915. É. 1915. E se eu falar 4015, pra mim é tudo igual. Só eu não sei, eu não sei ver. O 50L. Ah. E saindo daqui, a gente vem pra cá. Ó, essa sala aqui, ó. Aí a gente vem pra cá e encerra a visita. Nossa. É surreal isso pra mim. Nunca imaginei na minha vida. Sempre quis. Mas não que imaginei. Ó, um dos motivos pra vocês fazerem a oficina comigo, de Fernando Pessoa, dos autores, é que eu visito as coisas aqui em Portugal. E aí eu gravo vídeos exclusivos pras alunas. Então, eu vou falando exatamente o que é cada espaço, o que é cada lugar. Vou passando pela história, exemplificando nas aulas. Então, tá vendo? Oficinas são legais comigo. Todas as informações eu passo lá no Instagram. E eu dou aula de tudo, Ruiz, pra vocês. As revistas, do Portugal Futurista, de tudo. Agora vocês não imaginam que eu tô gravando conteúdos exclusivos pras minhas aulas. Então, imaginam agora como é que eu vou dar aula assim, gente. Vou morrer do coração do normal. Saímos aqui da casa e viemos no restaurante. Ó o que ela comprou. Gente, é muito fofo. E eu comprei um de fazer. Eu vou pro meu pai fazer. A gente adora fazer esses bonequinhos. A gente sempre faz. Indo embora. Giovana, olha só. Tive um almoço com a sua mãe na casa do Fernando Pessoa. Giovana, Pedro, João, Marcelo. A família é toda. Encerrando pra vocês o nosso vlog na casa do Fernando Pessoa. O que você achou, Pro? Maravilhoso. Saber um pouquinho mais dele. Porque a gente tá sempre aprendendo, né? É. Sempre, sempre. E isso foi fantástico. Lindo, lindo. Valeu a pena? Nossa. Tudo vale a pena. Se a alma é pequena. Beijo, pessoal. Até o próximo. Gente, agora créditos finais de milhões. A gente acabou nesse mesmo dia. Não tava nos planos. Indo para o Mosteiro do Jerônimos. E aí a gente viu o túmulo do Fernando Pessoa. De arrepiar. Surreal. E depois a gente também viu o túmulo do Camões, gente. Eu surtei. Eu surtei. Na frente do túmulo do Camões. É impossível você não chorar. É impossível. O que eu tava falando pra Carla agora. É que coincidentemente a gente passou primeiro onde ele nasceu. Depois a gente foi no café. Depois a gente foi na casa. E agora... Assim, a gente não tinha parado pra pensar na cronologia dos fatos. E agora a gente passou no túmulo dele. E foi, tipo... Acho que se a gente tivesse combinado, não teria sido tão perfeito. Tá indo daqui. E a gente viu tudo. Uh! Agora vamos ao mate. 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 E lá vai ter mate com leite, com água e gelo. Limão. E é isso, gente. Nosso dia mágico terminou assim. Esse lugar lindo. Lisboa é lindo. Lisboa é tudo. Obrigada pela atenção. Até a próxima!